Quatro etapas para que o estabelecimento de limites seja 100% coerente e efetivo. É exatamente isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Então, se você gosta desse tema, quer saber como colocar limites em pessoas que são desafiadoras, apenas fique comigo até o final desse vídeo e se inscreva aqui no meu canal para receber mais vídeos como esse. Todo mundo que convive com pessoas que tenham alterações comportamentais, aqui não necessariamente pessoas com transtornos de personalidade, mas, sobretudo, pessoas com diagnóstico de transtornos de personalidade, todo mundo que convive com essas pessoas, tem muita dificuldade para colocar limites porque a outra pessoa tem realmente pouco controle sobre o seu comportamento. Então, é muito desafiador para o familiar, para o cônjuge, para o filho, para amigos, porque a pessoa não acha agradável uma convivência com esse padrão de comportamento e tem muita dificuldade para colocar limites. Então, a gente aumenta a probabilidade de efetividade seguindo algumas instruções. Mas, antes disso, só quero lembrar que, quando a gente fala em limite, embora seja muitas vezes razoável, que a gente crie expectativas sobre a mudança geral do comportamento do outro, a única coisa que a gente consegue fazer é delimitar de que forma esse comportamento irá nos afetar. O limite é sobre a nossa vida, o limite é sempre sobre o nosso comportamento, sobre a nossa propriedade privada, sobre a nossa intimidade. Sobre o comportamento do outro, a tentativa de mudança e as interferências soam mais como controle. Então, eu não tenho controle sobre se a outra pessoa irá ou não beber, se a outra pessoa irá ou não fumar, se a outra pessoa irá ou não postar determinado tipo de conteúdo, se a outra pessoa irá ou não ter tal hábito. Eu apenas delimito se ela fará isso comigo, se ela fará isso na minha intimidade, se ela fará isso na minha casa, se ela fará isso estando em uma relação afetiva comigo. É isso que eu tenho o direito de exercer, esse estabelecimento de limites, e é isso que eu devo fazer, até mesmo, em respeito à relação. Então, o primeiro passo que a gente deve seguir é tentar sinalizar para a pessoa que aquele comportamento não é apropriado, apenas com base em uma informação abstrata. É interessante observar isso. O estabelecimento de limites, ele segue uma evolução, ele é gradativo, a gente vai gradativamente aumentando a intensidade do limite. Então, a primeira etapa do estabelecimento do limite é apenas com base em uma informação abstrata. Olha, eu acho que é importante na nossa relação que você não tenha esse comportamento, porque esse comportamento, sei lá, não é apropriado, esse comportamento não é saudável. Uma coisa que acontece com alguma frequência, que a gente ouve nos atendimentos, a pessoa está em um relacionamento monogâmico, o relacionamento já tem uma certa duração, e aí o parceiro ou a parceira fica interagindo nas redes sociais com outras pessoas, às vezes, claramente com conteúdos muito eróticos, com pessoas que não são familiares, que não são amigos íntimos, e nitidamente tem uma interação ali, de certa forma, libidinosa. Então, isso é muito desconfortável, a pessoa tende a tentar estabelecer limites de forma incisiva diante dessa situação, mas é recomendado que a primeira tentativa, a primeira abordagem, seja apenas com base em uma regra, apenas com base em uma informação abstrata. por exemplo, olha, eu vou pedir para você parar de realizar esse comportamento, parar de interagir com essas pessoas dessa forma, porque eu interpreto isso como uma falta de respeito, porque eu acho que isso é inapropriado para uma pessoa que namora, eu acho que isso é inapropriado para alguém que é casado com outra pessoa, sei lá, apresenta uma regra, essa regra é coerente, faz sentido para você, e você comunica a pessoa. Se ela irá concordar com a regra ou não, se ela irá seguir e acatar o seu limite ou não, isso é outra coisa, mas aí é você que determina. Você não tem controle sobre o comportamento da outra pessoa, mas tem controle sobre continuar com ela ou não. Então, é isso que você está dizendo. Olha, na minha relação, eu não vou aceitar esse comportamento, porque eu não acho apropriado que uma pessoa casada fique curtindo fotos ou mandando mensagem para outras pessoas. Ponto. Nesse primeiro momento, é apenas dessa forma que você vai abordar. Aí vamos supor que o comportamento permaneça. Então, você já mencionou no passado que aquele comportamento não é legal, não é o que você espera de uma relação por tal e tal razão, apenas com base em uma informação abstrata. Agora você repete a regra anterior e acrescenta o seu estado emocional. Então, lembra que a gente falou aqui eu não achava legal esse tipo de comportamento? Pois é, eu vi que você continua agindo assim e eu acho importante que você saiba. Eu realmente não acho, não espero isso de você estando em uma relação comigo, porque eu não acho isso legal e pessoalmente eu me sinto até um pouco desrespeitado com isso. Aí você começa a colocar o seu estado emocional. Eu me sinto um pouco frustrado, eu posso acabar te admirando menos, eu me sinto menos confortável, enfim, o que você acha que faz sentido. O que realmente traduz a experiência que você tem. Mas é apenas isso. Então você repete uma orientação com base em uma regra abstrata e agora inclui também o seu estado emocional. E ouve pessoa, acolhe o que quer que ela tenha justificativa e a pessoa já sabe. Você não concorda com aquele comportamento, espera que ela mude e se sente mal caso ela tenha esse comportamento. Então, a discussão pode encerrar por aqui e você aguarda alguns dias. Se esse comportamento ainda assim permanecer, aí vem a possibilidade de você sugerir, de você ameaçar, de certa forma, uma espécie de punição. Que essa punição nada mais é do que a consequência direta daquele comportamento. Mas veja, você só vai colocar limites quando o comportamento for realmente um limite para você. Quando você realmente não concordar. Então você está antecipando a pessoa que aquele comportamento é tão intolerável para você que caso ele não continue, ou melhor, que caso ele permaneça, você definitivamente não estará satisfeito na relação a ponto de eventualmente terminar. Então, é isso que você vai dizer. Você, num primeiro momento, mencionou o limite com base em uma regra abstrata. Em um segundo, você repetiu a regra anterior e falou sobre como você se sente. Agora você vai abordar de novo o assunto. E vai dizer para a pessoa, olha, então, eu estou tentando falar com você sobre esse assunto. Você já sabe, então, que eu não concordo com esse comportamento. Porque para mim, ele é interpretado como uma falta de respeito. Eu, pessoalmente, me sinto ofendido com isso. Me sinto desvalorizado. Me sinto inseguro. Qualquer que seja a real razão. E, inevitavelmente, se você continuar agindo assim, eu acho que a nossa relação não vai durar por muito tempo. Porque, realmente, esse comportamento é um limite para mim. Então, você mencionou isso. A pessoa vai ter a justificativa dela. Está tudo certo. Mas você apenas, agora, deixa a pessoa sob aviso. A pessoa pode achar que isso é inadmissível, que isso é injusto. Você também pode interpretar do jeito que você quiser. Mas, se esses são os fatos, os fatos têm que ser apresentados. Certo? Então, encerra a discussão nesse momento. E aguarda alguns dias para ver se a pessoa muda o comportamento. Caso você perceba que o comportamento realmente muda, ou melhor, caso você perceba que o comportamento permanece, aí é onde você toma uma decisão. E, como eu falei em um vídeo sobre por que não se deve blefar com o narcisista, aqui a gente repete a mesma instrução. Então, se você falou que aquele comportamento, caso não fosse mudar, poderia levar ao término, você deve estar ciente que você sentiu ao dizer isso. Então, se o comportamento não mudou, você precisa terminar. Por isso que eu sempre falo, a gente não coloca limites por qualquer coisa. A gente coloca limites sobre comportamentos que são intoleráveis. Se aquele comportamento é intolerável, significa que você definitivamente vai ficar muito infeliz na relação. E se você vai ficar muito infeliz na relação, você tem que tomar uma decisão. Quer continuar ou não quer continuar. E aí, muitas das vezes, se a pessoa já foi orientada, ela já sabe como você se sente, ela já sabia que aquele comportamento poderia levar ao término, de fato, a melhor decisão, infelizmente, será o término. Então, você retoma o assunto, fala para a pessoa que você já abordou, lembra a pessoa que você já abordou duas, três, quatro vezes aquele assunto, que ela continua agindo assim e, portanto, ela fez uma escolha e você agora também faz uma escolha, que é terminar a relação e aí siga a sua vida. É muito importante, mais uma vez, que a gente só estabeleça limites em coisas que realmente são intoleráveis para a gente. Porque senão a gente fica terminando uma relação, depois voltando, depois dando abertura para a pessoa nos abordar e isso, infelizmente, passa uma impressão ruim. Pode passar uma impressão de que a gente é impulsivo, de que a gente não tem controle, de que a gente está manipulando a pessoa. Então, isso também não é legal. Por isso que eu sempre falo, é melhor falar menos, mas falar de forma estratégica e falar de forma coerente. Colocar poucos limites, mas colocar apenas os limites que são intoleráveis e gradativamente, ele garantindo que esse comportamento não se repita com você. A outra pessoa, como eu falei, ela vai agir do jeito que ela quiser. Você não tem controle e nem deve tentar ter controle sobre isso. Mas você pode se certificar de que aquele comportamento não irá impactar negativamente a sua vida. É apenas para isso que a gente coloca limites. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários e aguardo vocês me explicando, então, quando que vocês já tentaram colocar limites em alguém, como é que foi. Se vocês têm alguma dificuldade nesse sentido, podem deixar aqui nos comentários também, porque eu irei interagir com vocês e posso até mesmo gravar um próximo vídeo falando sobre isso com mais detalhes. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto